Opa! Que coisa, x... Saúde pro seu filho, a x10 doou 5 reais e a luta vai estourar, tem o teleporte chegando dos dois na top e também na sentinela. Enquanto isso vem chegando os jogos pra acabar com a palhaçada. A primeira eliminação G nas mãos do Mikael, vai pro tamo agora que fica pro cão.